Gustavo, antes de você responder algumas perguntas que a gente tem sobre o Por Favor Não Corte Na Cabeça, que é uma série de rapidinhas que eu vou te perguntar sobre o jogo, eu queria fazer uma dinâmica com você. Pode ser? Vamos, bora lá, né? Você é amplamente notado no Brasil e no mundo como especialista nos filmes de terror, não é isso? Franceses, de preferência franceses. De preferência franceses, da escola francesa de terror, assim não existe outro especialista, mas é apto a isso que nós vamos fazer agora, que é o seguinte, nós vamos fazer uma dinâmica muito simples, muito tranquila, já vista em diversos programas de televisão, que é você vai ter que achar o título de um filme compatível com o jogo que eu vou te apresentar. Você falou que gosta de zumbi, você falou que gosta do tema, viu o filme aí do Zack Snyder, o primeiro jogo que eu quero que você defina com o nome de um filme de terror existente, viu gente? E aí você pode definir tanto pela experiência quanto pelo tema. Mas o primeiro é fácil, tá aí na tela, é o Zombicide. Qual é o filme de terror que daria nome aí ao Zombicide? Olha aí, hein? Se vira nos 30! O louco, meu! Vamos pensar aqui. Eu acho que pode ser um A Morte do Demônio, um Evil Dead, assim, uma tentativa de fuga alucinada de zumbis, que embora não sejam zumbis, o Evil Dead, né, é um demônio, mas a ideia, de repente, você tá num espaço confinado e ter que fugir de alguma forma desse espaço dentro da casa, né, no caso do Evil Dead, eu acho que pode ser aí um A Morte do Demônio barra Evil Dead do nosso grande... Não, não é do George Romero, é do... Sunray. Também estamos falando... A gente só fala dos originais, hein, não estamos falando da regravação, não. É o filme de 81, se não me engano, do Sunray, tá? Que isso, até com data eu tô falando que é o maior especialista. Eu estou falando, gente, vocês não estão acreditando em mim. Vocês não estão acreditando em mim. O segundo, já vou dar uma piorada, uma dificultada, mas tá aí na tela pro pessoal, é um jogo que é... O terror do jogo é se alimentar. O difícil do jogo é se alimentar. Uwe Rosenberg tem um trauma que ele deve ter passado fome na infância, alguma coisa do tipo. E ele faz jogos em que é difícil se alimentar. Agrícola. Gustavo, qual é o nome do filme que você daria para o Agrícola? Eu sei, ó... Aquele de... Aquele francês. Tá vendo que eu tô com uma... Tô com cola aqui do lado. Tá com o ponto eletrônico... O ponto eletrônico tá ativo. Boa noite aí, Márcia. Oi! Ou é verdade, tem um filme... Eu vou ter que virar pra trás. Pra ver aqui. Ó, faça o favor. É francês. É francês. Ó, filme francês. Eu vou até mostrar... Eu vou mostrar a capa até também, porque eu preciso encontrar ele aqui. Cadê ele? Essa aí, eu tentei dar uma dificultada que eu falei assim, acho que dá pra colocar ali um espantalho, alguma coisa que tá relacionada com fazenda, com plantação. É verdade, hein? Pode ser também. Tem um filme do... Teve uma regravação com o Nicolas Cage. O Homem de Palha. Esse daqui... O Homem de Palha. Esse daqui é o filme original, tá? Com o Christopher Lee. Embora ele não tenha muito a ver aí com a questão de passar fome, mas agora que você falou de plantação e tudo mais, pode ser esse. Tem um outro também, que é a colheita maldita. Eu acho que eu vou na colheita maldita, hein? Gostei! Baseado numa história do Stephen King, onde ele se passa boa parte em uma plantação, em um milharal, né? Uma plantação de milho, numa cidade no interior dos Estados Unidos. Então, acho que eu vou de colheita maldita. Tá certo, tá certo. O Homem também casou direitinho com a Grícola mesmo. Casou? Casou muito, pô. Eu vou falar o outro que eu tinha comentado, que é o filme francês, que chama A Noite Devorou o Mundo. A Noite Devorou o Mundo. Ô, louco! Isso parece sofrido. Esse filme... E esse filme, ele podia até ter casado no filme de zumbis também, porque ele tem zumbis no meio, e ele conta a história de um cara que foi... Ele foi pra uma festa, só que ele acabou tomando umas lá, foi beber e dormiu em um quarto, e quando ele acorda, não tem mais ninguém na festa. E ele percebe que o mundo foi infestado por zumbis. E aí, é o filme inteiro, praticamente ele sozinho no apartamento, e aí, óbvio, acontecem algumas coisas, mas é um filmaço esse. O próximo filme aí de terror que o Gustavo vai ter que responder. Já foi zumbiside, já foi agrícola, agora nós vamos pra um outro gênero dentro do terror trash. Um outro... Não é gênero, né? Mas uma outra categoria, que é a categoria de alienígenas, alienígenas, Gustavo. Nós estamos falando de terra-forma em Mars. Terra-forma em Mars. Preferido da patroa. Eu vou de um clássico do filme trash chamado Papai Noel Conquista aos Marcianos. É um filme que existe. A gente tá procurando... A produção tá procurando o filme aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a imagem do filme na tela. E como que é esse filme, Gustavo? Conta pra gente. Olha, esse filme... É difícil até de falar. Mas ele, assim, ele começa em Marte mostrando que os pequenos marcianos eles estão assistindo a TV da Terra. E aí eles veem que as crianças terráqueas são muito felizes porque elas têm o Papai Noel. Papai Noel leva presente pras crianças terráqueas. E aí elas têm uma ideia de sequestrar o Papai Noel da Terra e levar pra Marte. E se você não ficou curioso pra assistir esse filme, eu não sei como te convencer. Terra Fome e Marge então fechamos em Papai Noel Conquista aos Marcianos, Gustavo? Papai Noel Conquista aos Marcianos. Fique imaginando quem fez esse filme aí chegando pra um produtor ou tem a ideia top. É um visionário, esse cara. E agora vamos pro próximo, Gustavo. É um jogo controverso. Tem muita gente que odeia, tem muita gente que ama. mas talvez seja o jogo mais vendido do Brasil. Um jogo que não tem tema, mas é um jogo que causa sensações. Uno é o jogo da vez. Esse já é o quarto jogo e eu acho que esse tá sendo desafiador pro Gustavo. Esse foi. Foi mesmo, mas eu acho que encontrei um paralelo aí pro Uno. Pensando no Uno como sendo um clássico, né? Eu pensei também no Cubo Mágico. E aí do Cubo Mágico tem esse filme aqui, ó. Que chama Cubo. São pessoas que são soltas em um lugar que ele é um cubo mesmo, né? Cada um fica numa sala. Então a gente imagina, por exemplo, um Cubo Mágico. Como se cada quadradinho fosse uma sala dentro desse cubo, né? E aí as pessoas têm que conseguir fugir. Sendo que cada sala é como se fosse um escape room, assim. Então é um bom filme. eu acho que ele cabe. Pelo Uno ser um clássico também, Cubo Mágico também, então vamos... As cores também parecidas do Cubo Mágico e do Uno. Bacana. Bacana mesmo. O Vulgo Will falou que o Uno é igual jogos mortais pra ele. Um querendo matar o outro pra sobreviver. E o Fercim falou tem um board game baseado nisso que é o Room 25. Esse filme... E ele falou que o filme Cubo é legal. Eu não vi o filme Cubo, mas já quero ver porque eu acho que ele é baseado de fato no jogo Cubo de computador. A primeira... Depois dessa live é mais uma semana sem dormir. Isso é, só vendo filme de terror. Vai ser bem isso aí. É... Então vamos lá. Uno fomos de Cubo. Certo? Eu vou colocar aí uma enquete no chat pra ver o que o chat prefere. O sugerido pelo Vulgo Will que foi o Jogos Mortais. Uno em filmes de terror. Jogos... É... Desculpa. Cubo e Jogos Mortais. Aí deixa aí a votação a enquete para o chat. E eu nem vi o resultado da última enquete. Eu esqueci de olhar. Desculpa, chat. Peço perdão. Já tá valendo aí no chat. Já pode votar. Enquanto isso, eu vou preparando pro último jogo. O último jogo dessa nossa dinâmica, Gustavo, é um jogo que ainda não foi lançado no Brasil. Um jogo que foi lançado apenas na Alemanha e no mercado americano em 2013 e foi recomendado pro Spiel des Jahres. Entrou na lista de recomendações. É de dois autores alemães que são especialistas numa mecânica chamada VASAS. Jogos de VASAS. E é um jogo que vai chegar aí mês que vem, em julho. Dia 31 de julho o jogo chega ao Brasil. Só que é um jogo curioso em que batatas fritas elas dominam o mundo e querem exterminar as outras batatas porque elas se acham superiores porque são as mais desejadas pelos humanos. Mas o Homem Batata e sua trupe não vão deixar isso acontecer. O último jogo dessa dinâmica é Homem Batata. eu não vou de uma batata mas eu vou eu vou de outro clássico O Ataque dos Tomates Assassinos. Aí sim. Ó, é Trash Collection o nome da coleção. É. Esse daqui quando você falou da batata já me veio o tomate na cabeça. Eu gostei, gostei. Achei legal a comparação e era o que eu pensei quando eu pesquisei. então eu já me senti quase um especialista. Quase um especialista em filmes de terror porque eu estou sintonizado ali com o Gustavo. Identifiquei que eu tenho aí uma tendência a ter razão nesse quesito então gostei. Gustavo, conta pra mim gostou de participar dessa dinâmica diferente? Definitivamente diferente, certo? Foi, mas foi bem divertido apesar do medinho que dava quando você fazia o suspense pro próximo filme pro próximo jogo foi bem divertido sim. E aí E aí E aí